Bom dia, bom dia pessoal! Começando mais um Tudo de Oficina na Total Mecânica Exportation do Elias, ela voltou, mas não foi pelo vazamento do radiador não, tá pessoal? Ele já tinha reclamado que estava meio ruim de pegar a caminhoneta Ficava virando muito tempo para ela pegar E quando ela pegava, custava muito a pegar, ele fez um vídeo para mim Ela fazendo o problema dela E assim ó pessoal, ele deixou a caminhoneta aqui no feriado E eu não estava na oficina, tá? Então o que acontece? Ele deixou os farol da caminhoneta ligado E a bateria esguelou Para não ficar perdendo tempo aqui pessoal Eu testei já, eu não, quem testou foi o Anthony O Anthony pegou em cima da vela, botou uma lâmpada, né Anthony? E no fio terra lá e a gente virou a chave A bateria ainda não está boa Para bater arranque E a gente viu que as velas, a luz Que estava chegando energia Estava desligando direitinho, né? Não acendeu nenhuma Nenhum acendeu? Pega uma delas, não, pega as quatro Para misturar então agora elas Problema nenhum Eu estou ensinando o Anthony Sempre a gente fazer Até achar o problema Deixar na ordem Então aqui se não acendeu nenhuma Vai Vai amassar o carro, cara Deu uma topada ali Ai, agora eu Bati o joelho no Maverick Viu? Fala do outro Goza do outro, né? Não, faz assim ó Não precisa ter medo Ali ó Pessoal, eu vou contar O Anthony vai botar ali ó Tá? Vou contar até cinco E daí ele tinha que estar vermelho lá ó Um, dois, três, quatro, cinco Não está, tá pessoal? Está morta as velas Beleza? Então está aqui o problema da caminhoneta Que ela está custando a pegar Porque essa caminhoneta é injeção indireta Ó o Anthony está testando a outra aí Nem a morna Pode deixar Não tem Tem ninguém em casa A gente vai de novo Na outra aí Quando chegar uma vela nova aí Depois nós vamos mostrar para vocês Nada Gelada E aí? Tá pessoal? Aqui a gente bota na bateria Que é mais rápido, tá? Mas dá para testar com Dá para testar no lugar Tá pessoal? Com um multímetro Até vou ensinar o Anthony A fazer isso aí agora, tá? Vou ensinar tu a fazer isso aí agora Tá? Como é que é? Pega o multímetro Bota em ohms, né? E mede a resistência dela aqui Tem que ter uma Tem que ter resistência, tá pessoal? Se não tiver o circuito aberto Ela rompeu aqui dentro Que eu acho que foi essas aqui Deixa eu ver se eu enxergo A aparência de novo Tá? Botou em ohms ali? Bota em ohms aqui Bota na terra aqui E na ponta dela aqui Tá invertido Mas tudo bem Pode ser assim mesmo Tá Nós já vamos fechar ali Já vamos almoçar O que que deu lá? Zero Olha lá Deixa o Anthony ver aqui Ó E vai fazer os dois testes O da bateria é o melhor, tá pessoal? Porque tu vê ela acender Zero Passa pra outra Passa pra outra Zerado Tá Circuito aberto Tá Zerado aqui É circuito aberto Aí ó Tá vendo? Fechou o circuito Tirou Zerou Ó Essa Tá mais ou menos Separa aí ó Vai na outra Aí ó Circuito aberto Vamos testar aquela ali de novo Segura a câmera aqui Que o pai vai testar Essa aqui é danada Vou testar de novo Tu tirou tudo aqui? Hum Tirei Tu guardou lá? Tive lá Sim Sim, já tava feito o teste, né? Tá pessoal? Vela com defeito Ela tem que acender Pela não tem mais uma vela aí que acende Só pra vocês verem Bota aí Pega aqui a câmera Só pra mim Porque o Anthony é meio O Anthony é meio chucro nisso aqui Geralmente eu faço assim ó Esfrego Esfrego bem Esfrego bem aqui Tá positivo, né? Tá Deixa eu ver outra coisa aí Faz um cortezinho aí que eu já volto Bom, aqui pessoal Eu tô com uma outra vela aqui Essas três aqui estão queimadas Só essa aqui tá boa Mas ela não esquenta só a pontinha Ela começa a esquentar aqui E daí depois que vai pra baixo Tá pessoal? Só pra vocês verem que não é problema de bateria E nem nada ó Ó lá, ó Vermelhando ó Olha lá Pra ver que ficou laranja? Tem que largar porque tá esquentando a mão Tá? Esquenta rapidinho Essa aqui tá esquentando errado já Essa aqui tá pessoal? Essa aqui é uma R R O A C Tá? Essa aqui é de uma Tracker Não é de esporteixo Tá? Essa aqui é de uma RHZ Só botei aqui pra vocês verem aqui Dá pra não pegar lá na ponta Não, deixa aqui porque tá quente Beleza pessoal? Então O problema da caminhoneta do Elias Tá aqui Nas velhinhas aquecedoras Que não tão funcionando Engraçado Tá as quatro queimadas Né? Estranho, né? Queimar as quatro assim de vez E aí não pega mesmo Tá? Então Vamos Providenciar essa Falar com ele agora Passar o diagnóstico pra ele Eu não fiz a caminhoneta funcionar Tá pessoal? Ele pediu pra fazer Pra mim ver o O defeito dela Mas eu não fiz Porque ela tava com a bateria estourada Daí eu digo Não, vamos testar Se sair fácil As velas a gente tira Testa na bancada E já mata a charada Né? Então é isso aí Beleza? Bom, aqui pessoal Na exporteixo O Anthony já colocou as velas As velas velas estão aqui dentro? Não Bom, vocês viram que não acende, né? As velas Eu queria ligar as velas Uma vela daquelas Pra mostrar Mas não precisa Vocês sabem que já viram aí No canal aí E outra coisa O O O O Elias Tava junto aqui Quando eu testei as velas novas Tá? Foi o Elias que comprou Tá? Comprou magnete amarelo Na internet Tá funcionando perfeitinho Tudo certo Então é só colocar os fios Aqui agora Aqui que eu vi um negócio Meio suspeito Aqui ó pessoal Olha só aqui ó Derreteu aqui ó Tá? Tá derretido aqui A gente tentou tirar O plugue fora Não Não conseguimos Acho que eu vou ter que dar Acho que eu vou ter que dar Uma ajeitada nisso aqui É botar outro conector aqui É botar outro conector aqui E tem que ser um Um conector grande Porque ali derretido Ali vai dar mau contato Ali Não vai aquecer direito Tá? Então antes de tu botar Antes de tu botar Os fios Os fios ali A gente tem que tentar tirar Aquele conector ali E tentar achar um conector forte Bom Pra botar no lugar Dezoito né Uhum Tô achando meio demais Mas é Pode botar Tá muito apertado não? Tá ainda mais Tô achando meio Deixa o pai dar uma apertada Olha o pessoal Na Sportex do Elisa Eu vou filmar de novo Pra vocês verem O Anthony Tive que arrancar Os terminal fora Mas olha só Pegou fogo o troço Né Anto? Uhum Então a gente vai Vai tirar isso aqui Acredito que eu vou fazer Uma emenda No fio soldar Aqui pra não ter mais Essa conexão Porque Quando a gente Tira aqui Pode tirar os Plugizinhos aqui Né? E botar pro lado Fazer que nem eu fiz aqui Eu isolei Pra não ter problema De encostar Na carcaça De alguma coisa E sair fogo Que agora tá desligado É só quando liga a chave Que vem a necessidade Ah então o Anthony Vai fazer uma emenda Bem novinha ali A gente não vai botar Plug ali Porque isso aqui Manda uma corrente Violenta nessas velas Beleza? Só pra deixar registrado Bom Aqui pessoal Na Caminhoneta do Elias Às vezes a gente acha Que a coisa é bem Simples Mas às vezes Não é tão simples As quatro velas Tavam queimadas Provavelmente Uma vela dessas Deve ter entrado Em curto E por isso que Derreteu lá O fio E não funcionou mais Quando eu fui fazer A primeira vez Ela pegar A gente ligou a chave Veio energia Na lâmpada Né Anthony? Acendeu a lâmpada Então o sistema Tá funcionando Só que agora Que foi botada As velas Não funcionou mais Não veio mais corrente Aí isso Que o Anthony Fez aqui Já a conexão Né? Já do fio direto Pra não ter Mais penduricaio Ali, né? A gente veio no conector Aqui Não tem corrente Vindo aqui No conector A gente conectou De novo E a gente Foi as catas Do relé, né? O Anthony Tá tentando tirar Ali Mas derreteu Tudo também Só pra vocês Terem ideia O Anthony Não dá pra tirar Esse relé Tirar ele E puxar ele Mais pra cá Deixa eu Deixa eu dar uma É Eu vou dar uma chegadinha Aqui Depois que eu desenrola Aí, ó Pessoal Deixa eu tentar Chegar com a câmera Tá vendo aqui? Derretido Aí, ó Derreteu mesmo O bichando Então a gente Vai ver se o relé Deu problema O que foi Mas nós Tinha ligado Tinha funcionado Tá? Então esse fiozão Aqui, ó Esse preto Com vermelho Aqui Alimenta E o E o preto Com amarelo Que vai lá Pra vela E aqui É o A comunicação Tá, pessoal? Nós temos um módulo De controle Tá? Mas deve ser De alguma outra coisa Do carro Até esse módulo Aí das velas Aquecedoras Eu vou ver Se eu tiro Aqui Ou o amplo Ele tira Aqui Depois a gente Mostra mais de perto Eta Uma Então E aí T bar Diva Legenda Adriana Zanotto